Música A cerimônia de abertura do 34º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão começou às 9 horas da manhã com a palavra do diretor-presidente da Abrap, José de Souza Mendonça. Ele deu boas-vindas aos participantes e agradeceu a todos pela presença. Em seguida, foi dado início à programação do evento. A primeira palestra é ministrada pelo Valdez Ludwig, que falou em como transformar estratégia em resultado. Como transformar estratégias em resultado. Esta foi a primeira palestra do Congresso com o Valdez Ludwig. Ele que é consultor em gestão empresarial, professor e palestrante. Valdez, você mencionou várias vezes os jovens na sua palestra. Qual a importância da participação deles na Previdência Complementar? É, eles é que vão sustentar a Previdência Complementar. Quer dizer, não há quem sustente uma Previdência só pagando benefícios sem arrecadar. Então, quando começa a pagar mais benefícios do que arrecada, obviamente que os negócios não vão bem. É preciso trazer o jovem, quanto mais jovem, quanto mais cedo, melhor para o sistema para poder contribuir. Tem dois problemas aí. Um é o emprego. Quer dizer, os jovens hoje estão começando a trabalhar mais tarde. Eles estão começando a ter renda mais tarde. E isso complica, porque ele não quer pagar um plano de pensão, de aposentadoria ou de pensão. Ele não quer pagar um plano antes de trabalhar. Então, ele nem tem recursos para isso. Então, cada vez mais tarde e ainda a comunicação que se faz, na minha opinião, para o jovem ainda é muito pequena. Os fundos de pensão não têm uma política ampla de divulgação. Claro que divulgam, mas não tem uma política ampla de divulgação e de publicidade mesmo, de propaganda mesmo, especificamente para os jovens. Antes de inovar, é necessário identificar as tendências? É, as tendências você identifica perguntando para os jovens, né? Quanto mais jovens, não precisa ser muito jovem. Se você tem 50 anos, é só perguntar para a pessoa de 49. A pessoa de 49 sabe mais do que a pessoa de 50 sobre o futuro, sobre a questão das tendências para onde o mundo vai. Quando você vai buscar nas pessoas mais velhas, você vai buscar os valores, valores, princípios, ética, são as pessoas maduras. Quando você quer saber do futuro, aí é obviamente que é com o jovem. Outro ponto foi sobre os talentos, os funcionários talentosos. Como eles podem colaborar para a gestão de resultados? A palavra talento é maior que a palavra competência e é proposital. Quer dizer, não basta hoje ser competente. Claro, você tem que ser competente na sua área. Tem que saber desempenhar a função para a qual você foi contratado ou você se formou. Porém, o talento significa amor ao trabalho, espírito empreendedor, espírito inovador. São coisas que têm a ver com atitude. É mais importante hoje uma atitude talentosa do que propriamente a competência. Em relação ao conhecimento, ele pode ser entendido como um diferencial? O conhecimento não é diferencial. O conhecimento é uma coisa que só existe no ser humano e o que é diferencial é o uso que se faz dele. Tem pessoas que têm muito conhecimento e, por um motivo qualquer, não querem usar. Então, não usam nem como diferencial, nem para se diferenciar de ninguém, nem de nada. Agora, tem organizações que precisam se diferenciar e o conhecimento é a base da inovação. Ludwig, você encerrou a sua palestra com a seguinte frase. Todo progresso é fruto de pessoas nada razoáveis. Por quê? É verdade. As pessoas inovadoras não são as pessoas normais. Os moderados não mudam. Os moderados são muito importantes. Pessoa moderada é muito importante para manter as coisas como estão. Porque também se deixar só os nada razoáveis, viraria uma loucura. Agora, o progresso é feito pelo nada razoável. E aí, depois, os moderados seguram a onda até que surja um outro nada razoável que muda tudo, como na história está presente. Tiradentes mudou o mundo. Ele não era nada razoável. Tancredo Neves manteve exatamente o mundo como era. São dois homens importantes, um revolucionário e o outro moderado. Muito obrigada pela entrevista. Parabéns pela palestra. Foi muito esclarecedora e divertidíssima. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado pela plateia também imensa e maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado.